Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que pedido para alcançar patrimônio do sócio de empresa falida tem natureza incidental, sendo cabível como recurso o agravo de instrumento. O processo julgado teve início com um pedido negado pela primeira instância que buscava a extensão dos efeitos da quebra para a pessoa física do sócio em uma ação de falência. Em primeiro grau, a justiça tratou a pretensão como ação de responsabilidade e denominou o próprio pronunciamento como sentença. Já o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não conheceu da apelação interposta por entender que se tratava de um incidente de desconsideração de personalidade jurídica e assim o recurso cabível contra a decisão seria o agravo de instrumento. Para a corte local, o princípio da fungibilidade recursal não seria aplicável ao caso porque teria havido erro grosseiro no uso da apelação contra a decisão interlocutória. No Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial foi provido pela terceira turma para anular o acórdão recorrido e determinar o processamento do recurso interposto pela recorrente perante o Tribunal Estadual. Segundo a ministra relatora, Nancy Andrigue, quando o Instituto da Desconsideração ainda não estava previsto em lei, o STJ já entendia que o patrimônio dos sócios poderia ser atingido de forma incidental em situações como fraude, abusos e desvios, sem a necessidade de ação autônoma, bastando um requerimento nos autos da falência. De acordo com Nancy Andrigue, tanto nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, quanto nos incidentes admitidos anteriormente pela jurisprudência do STJ, o recurso cabível é o agravo de instrumento, porque se trata de decisões interlocutórias conforme o Código de Processo Civil. Ao votar pelo processamento do recurso interposto em segunda instância, a ministra observou que a imprecisão técnica do ato judicial de primeiro grau, como o uso do termo sentença, afasta a configuração de erro grosseiro da parte recorrente e possibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.